Videogames e acessórios, além de produtos geeks com o melhor preço, é na Play Shop Games. Links na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e hoje, jovens, é aquele grande dia da gente saber mais informações a respeito do Playstation 5. E dessa vez, o controle do console foi oficialmente divulgado pela Sony no seu blog oficial. Alô, isso é fake, para de mentira, então é só ir no link da descrição e conferir. Enfim, o novo controlador que por sinal não se chama mais DualShock, tem agora o nome de DualSense como design inovador e um tanto quanto diferente do que a gente conhece no DualShock 4. Apesar disso, galera, quando o DualShock 4 foi lançado em 2013, o controle recebeu muitas críticas positivas de jogadores e desenvolvedores por ser o melhor controle já feito em um Playstation e por apresentar recursos avançados como o botão compartilhar. Bom, olhando de forma mais detalhada para o controle, pelo que parece aqui, né, a gente vê que ele continua com o touchpad visto no DualShock 4, mas mudou a posição da barra de luz, algo que eu acho muito da hora, né, mano. Eu sempre achei essa barra de luz do controle do DualShock 4 muito da hora, mas ela não aparecia, mano, então não fazia tanta diferença. Agora ela vai ficar na frente ali para o jogador ver, né, tipo, não faz tanta diferença, mas o negócio é muito da hora, né, mano. Você vê a luzinha acesa ali, é bem legal. Uma coisa que eu torço muito é que a Sony tenha encontrado alguma maneira de não gastar tanto a bateria do controle com essa luz, né, afinal de contas era foda, mano. O DualShock 4 com a sua barra de luz no claro gastava mega rápido. Outro detalhe interessante é que agora o DualSense não vai ter um cabo USB tradicional como o DualShock 4 e sim um cabo USB-C na parte superior do controle. Além do mais, o DualSense conta com gatilhos adaptáveis, como a Sony confirmou, microfone embutido, um novo botão chamado Criar, bateria melhorada e alto-falante embutido também. Vocês perceberam o que eu falei, né, galera? O DualSense vai ter um microfone embutido, sim, jovens. O DualShock 4 não tem. Nesse a gente vai ter microfone sem precisar necessariamente plugar algum no controle. Enfim, galera, essas são as informações quentíssimas sobre o novo e oficial controle do PlayStation 5 chamado DualSense. E em breve eu vou trazer um vídeo completasso no antes de comprar, beleza? Quando o console der as caras, tá? E aí, o que vocês acharam do controle? Deixa aí nos comentários, mano. Eu achei muito da hora, galera. Achei bem legal, bem diferentão. Lembrando que o seu like é muito importante pro canal crescer e ser mais divulgado, beleza? E se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo.